Aloha! Você sabe ler o gráfico do SurfGuru? O gráfico é a nossa principal forma de ler a previsão. Então a gente vai explicar de maneira genérica como que funcionam os gráficos do nosso site. Todos os gráficos vão ter mais ou menos essa forma, mudando as cores ou a escala de acordo com a informação mostrada. Acima nós temos os dias da previsão, indicando quais são as condições do dia. As barras indicam qual vai ser a intensidade da previsão, a passatura das ondas, a intensidade do vento. E ao lado nós vamos ter a escala, que pode ser a escala de metros, pode ser a escala de km por hora se for sobre o vento. Então, por exemplo, no dia 30 nós teremos 2,9 metros de onda chegando no litoral. Ainda vale destacar que a parte de baixo do gráfico mostra a direção do vento ou da ondulação que está chegando. Isso é muito importante também. Curtiu o conteúdo? Manda para aquele seu amigo que sempre te pergunta como que está o mar. Vamos ver se agora ele consegue ver a previsão sozinho. Haha, mahalo!